Você já viu alguma ave personagem de desenho animado e ficou em dúvida se ela existe na vida real? Nesse vídeo, conheça as verdadeiras aves por trás dos desenhos animados. Eu sou William Henke, biólogo e ornitólogo, e seja bem-vindo ao Planeta Aves. E já começo por um clássico que fez parte da infância de muita gente, o Papa Léguas. O Papa Léguas do desenho é esse passarinho aí, o Geococytes californianos, encontrado na América do Norte. É uma ave que vive no chão, que até voa, mas voa muito pouco, então prefere correr para fugir do perigo. E é só no desenho animado que o coiote perde para o Papa Léguas, tá? Pois no mundo real, o canídeo ultrapassa os 60 km por hora. Enquanto que o passarinho corre no máximo a 30 km por hora. O Zazu do Rei Leão, na vida real, é bem diferente. É um calau de bico amarelo, espécie encontrada no leste da África. Eu sei que ele parece um tucano, mas ó, não existem tucanos na África. Na versão live action de 2019, a aparência do personagem ficou bem mais fiel à ave real. Mas cá entre nós, que a ave na versão do desenho é bem mais legal. E não tem como deixar de mencionar o desenho rio, né? Puxa gente, que desenho maravilhoso. Mas vamos lá aos personagens. Blue e Jade são as raríssimas ararinhas azuis. A espécie Cianopsita spix. O Nigel é uma cacatua de crista amarela, que é uma ave de origem australiana. Nico é um canarinho, um canário da terra, o Ciclas favéola, que é comum em todo o Brasil. Pedro é um cardeal do sul, para o área coronata. E aí o Rafael é um tucano sul, também chamado de tucano toco. A Eva é um tucano de bico arco-íris, que é da América Central. Kipo é um colhereiro. No desenho também aparece galo da serra, rabo de arame, uru corcovado, ganso canadense, araracanga, clorofônia. Enfim, é uma passarinhada. E eu sei que no desenho existem vários erros, como a questão da distribuição geográfica das aves, a aparência e a morfologia dos pés das ararinhas. Coisas que podem incomodar muitas pessoas que conhecem mais sobre as aves, mas é só um desenho, gente. Não é um documentário. Muitas vezes esses erros fazem parte da liberdade artística dos autores. O legal é que na época do lançamento dessa animação, as ararinhas azuis estavam extintas na natureza. Não que isso seja legal. É que agora, graças a um trabalho de reintrodução, algumas ararinhas azuis já vivem livres na natureza, no hábitat natural. Que para a espécie na vida real, é a caatinga havaiana. E o piu-piu do frajola? Quem é? Bom, o piu-piu é um canário amarelo, mas não dos brasileiros. É o serinos canária, que é uma espécie encontrada nas ilhas canárias, que é muito comum no comércio de aves de gaiola. Mordecai, do desenho Apenas Um Show, é inspirado no gaio azul. Uma ave bem bonita que ocorre na América do Norte, da mesma família dos corvos e das gralhas. Personagem até que tem cores assim, que representa bem a plumagem da ave real. A Lenda dos Guardiões. Uma animação sensacional, repleta de corujas, com a aparência bem fiel às espécies reais. Eu acho o máximo essa animação. Bom, vamos lá. Soren e sua família são corujas suindaras, tito furcata, que é uma espécie que inclusive existe aqui no Brasil. Conhecida em muitos lugares por aí como rasga mortalha. Amiga da Soren é uma coruja pigmeu. Micratene Whitney. Grimble é um mocho boreal, a Egoles funérios. Crepúsculo é uma grande coruja cinza, a Strix nebulosa, que é uma coruja do hemisfério norte, que é bem comum em documentários de vida selvagem. Digger é uma coruja buraqueira. Essa daí foi bem fácil de reconhecer, né? Já Otrolissa é uma mocho dos banhados, a Ásio Flâmios. E Boron, uma coruja das neves. Falando dos vilões, são todas corujas do gênero tito. A maioria suindaras, mas aquela coruja diferente, com capacete de metal, é uma suindara preta, uma tito tenebricosa. Uma espécie que no mundo real ocorre apenas na Nova Guinéia e na Austrália. É um bicho sensacional. Eu sei que você quer saber, quem é o Kevin da animação Up! Altas Aventuras? Existe uma ave tão colorida assim? Existe! No desenho, eles acham que Kevin é uma narceja. Existem sim aves chamadas de narcejas. Mas o Kevin do desenho tem a aparência inspirada no faizão de Nepal. Uma das espécies de faizões mais bonitas e coloridas do planeta. Mas no desenho, o tamanho da ave não corresponde nem um pouco com a espécie real. O faizão de Nepal é pequeno, do tamanho de um jacu, mais ou menos. Enquanto que a ave personagem do desenho é imensa, assim, do tamanho de uma avestruz. E tem ainda a questão de distribuição geográfica. O desenho se passa nas florestas da América do Sul. Sendo que o faizão é uma ave da Ásia. A não ser que Kevin seja uma ave do terror, que de alguma forma ainda existe no universo do desenho. Mas a verdade é que é apenas um desenho feito para entreter que tem uma ave que não se parece nada com alguma espécie real. Exceto pelas cores que foram inspiradas no faizão de Nepal. Era do gelo é muito legal, né? Todos os personagens foram inspirados em animais que existiram na época, no período Pleistoceno. Aqueles urubus que aparecem no filme 2 são bem interessantes, né? Não existe uma referência confiável de qual espécie eram. Mas o meu palpite é que sejam Teratornis. Um urubu do Pleistoceno que tinha mais ou menos o tamanho de um condor. Com mais de 3 metros e meio de envergadura. E o pica-pau? Que espécie é, afinal? É um assunto polêmico, mas vou resumir aqui com as informações corretas. O criador do personagem, Walter Lantz, menciona em sua biografia de 1985 que a ideia de criar o personagem surgiu quando ele estava de férias e foi incomodado por um pica-pau. Especificamente um pica-pau das bolotas, melanerps formicívoros, que bicava madeira no telhado do seu quarto, produzindo muito barulho. E a experiência com essa ave inspirou o autor a criar um personagem pica-pau meio louco e divertido. Apesar do personagem pica-pau apresentar a aparência e a risada semelhantes a de alguns pica-paus comuns nos Estados Unidos, o personagem é, na verdade, o raríssimo e agora extinto pica-pau Bico de Marfim, o Campefilos Principales. É uma informação que foi apresentada, inclusive, em um episódio de 1964, no qual o nome científico e a imagem do pica-pau aparece em um guia de campo. E no desenho do pica-pau tem o Zeca Urubu, né? Olha, esse daí é confuso. Todas as fontes que eu consultei, incluindo Wikipedia em inglês, sites de fãs e até algumas páginas oficiais, afirmam que o personagem é um tipo de gavião. Até o nome original dele, Buzz Buzzard, traduz-se como um tipo de rapinante, similar ao que chamamos de gavião. Mas vamos ser bem sinceros, né? Não tem nada a ver. É inegável que a sua aparência lembre de um abutre africano. Então, seria o Zeca Urubu um abutre, na verdade? Ou, quem sabe, até um condor da Califórnia, que é uma ave norte-americana? Será? Você já foi à Bahia é um desenho muito antigo da Disney, repleta de espécies de aves com ocorrência no Brasil. Começando pelo Zé Carioca, que é inspirado nos papagaios do gênero Amazona, comuns no Brasil. Provavelmente ele seja um papagaio verdadeiro, o Amazona Estiva. Pato Donald é, na verdade, uma raça doméstica de marreco, enquanto que o Panchito é um galo doméstico mexicano. Mas tem um passarinho meio doidão que aparece, correndo e cantando para todos os lados, que deixou muita gente intrigada. Chamado de Araquã. De fato, no Brasil existem aves chamadas Araquãs, que incluem oito espécies do gênero Hortales. E na cena que ele aparece, várias aves amazônicas são mostradas, então dá a entender que seja um Araquã amazônico. Talvez o Araquã escamoso, o Hortales gutata. E o Patolino dos desenhos do Pernalonga? O personagem é uma representação do marreco preto americano, o Anas Rubrips, espécie encontrada nos Estados Unidos. Só que o que me deixa curioso é que ele tem um anel branco no pescoço, igual ao marreco real da Europa, o Anas Platirrincus. Então eu imagino que essa espécie também serviu de inspiração para o criador do personagem. É sempre muito legal ver aves sendo representadas em desenhos e animações. Eu sei que nos desenhos existem vários erros, como a questão da distribuição geográfica das ararinhas, questão da morfologia das espécies. Mas como eu disse, são apenas desenhos. Mas o que eu acho muito legal é que em animações como a do Rio, ou mesmo a Lenda dos Guardiões, sempre trazem algumas mensagens educativas e de conservação. E além da aparência mais semelhante à de uma ave real, podem ser o primeiro passo para atrair pessoas, para conhecer mais sobre o planeta das aves. E aí, gostou desse vídeo? Gostaria de ver mais aves personagens em uma parte 2? Já deixe suas sugestões aqui nos comentários. Ó, e se você chegou agora no canal e gosta de aves e natureza, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto com vídeos toda semana. Combinado? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.